Olá, boa tarde. Agora são 17 horas e 49 minutos e o pré-carnaval do fim de semana continua rendendo, viu? A polícia apreendeu cinco pessoas que faziam parte de um grupo especializado em furto de celular. Em média, são registrados 1.400 boletins de ocorrência deste tipo nos finais de semana dessa época do ano. Por isso, muita gente opta por levar um aparelhinho mais simples para se divertir nos blocos de rua. O Marcelo, que já foi furtado, decidiu que neste carnaval vai brincar sem celular. Eu deixo meu celular na casa de um amigo, eu encontro todas as pessoas que vão para o bloco e fico sem celular. Eu acho que dá certinho, assim, porque quando você está com seus amigos e não precisa encontrar mais ninguém, eu acho que fica muito mais tranquilo, porque você não precisa usar o celular para nada, então é melhor ficar sem mesmo. E as fotos? Ah, aí fica sem foto. Aí você tira uma antes que sair de casa e uma na volta e fica sem. Para quem não pode ou não quer ficar incomunicável durante a folia, a opção é substituir temporariamente o próprio aparelho por um bem mais simples e barato. Esse aqui não tem acesso à internet, mas tem entrada para dois chips, faz ligação, manda mensagem e tem até câmera. Só não dá para tirar selfie. E custa 60 reais. Os modelos simplesinhos não despertam a cobiça dos ladrões e se perder, o prejuízo é pequeno. Em caso de furto ou roubo, o melhor a fazer é pedir o bloqueio junto à operadora, fornecendo o e-mail, uma espécie de registro do aparelho. É só digitar asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha, que o número aparece no visor. Por precaução, é bom ter uma cópia dos arquivos e saber que mesmo com a linha bloqueada, imagens e informações na memória do aparelho podem ser acessadas. Se o ladrão pega o telefone, ele vai lá e olha, tem aqui tais dados, tem as contas, tem número disso. Ele pode usar para outra coisa, pode fazer uma fraude, pode fazer um golpe, usando todos esses dados. Às vezes a pessoa tem lá CPF, dado, todos os dados. Ele pode fazer qualquer coisa com esses dados, abrir uma conta corrente, usando os dados. Então, mantenha uma cópia de segurança do que foi importante para você. Mantenha sempre a senha do aparelho, utilize a senha. Existem outros aplicativos que têm senhas para cada aplicativo. O principal, dificultar o ladrão e você ter cópia. E foi divulgado hoje o vídeo de um jovem de 22 anos, que foi eletrocutado por um poste de sinalização de pedestres na região central de São Paulo. Ele chegou a ser socorrido, mas não sobreviveu à descarga elétrica. Uma cinegrafista amadora captou as imagens por celular. As imagens mostram a movimentação de pessoas durante o bloco Acadêmicos do Baixo Augusta. Lucas Antônio Lacerda da Silva aparece pulando a grade e caindo na sequência com a mão ainda na estrutura metálica, que estava encostada no poste. É possível ver ele recebendo uma massagem cardíaca. O acidente aconteceu na esquina das ruas da Consolação, em Matias Aires. O estudante de engenharia chegou a ser socorrido e levado para a Santa Casa, mas não resistiu. No poste que teria dado a descarga elétrica, foram instaladas na sexta-feira duas câmeras de segurança da empresa GWA System para monitorar a passagem dos blocos. A empresa foi contratada pela Dream Factory, que venceu a concorrência da gestão do prefeito João Doria, do PSTB, para gerir o patrocínio de 20 milhões de reais do carnaval de rua da capital. Olha, o corpo do estudante foi enterrado hoje em Cardoso, no interior paulista. A Dream Factory, responsável por administrar o carnaval de rua da capital, disse que somente uma perícia vai confirmar a causa da morte do estudante Lucas. O prefeito de São Paulo, João Doria, do PSDB, confirmou que o poste não é um instrumento oficial da prefeitura. E a polícia pediu à justiça a prisão do homem que matou dois jovens e feriu um outro em um poço de gasolina na zona oeste da capital. Ele vai ser indiciado por homicídio doloso quando há intenção de matar. O atirador é o frentista Manuel dos Santos, de 47 anos. Ele está foragido. Foi no canto desse poço de combustível na Avenida Rebouça, zona oeste de São Paulo, que aconteceu o crime. Um grupo de efoliões parou aqui quando saía da região do Ibirapuera e ia em direção a outro bloco de carnaval na Avenida Faria Lima, no sábado à noite. Eram três carros, 12 pessoas. Uma das jovens contou que as meninas pediram para usar o banheiro e o frentista indicou o espaço com sacos de lixo. Dois homens do grupo também foram lá. E aí teria começado a confusão? Os funcionários avisaram que era proibido urinar no local. Imagens de uma câmera de segurança mostram um dos jovens discutindo com um homem de mochila nas costas. Outro rapaz chega e empurra ele. Um frentista reage, mas leva uma voadora. Ele cai e é agredido, mas logo depois levanta e atira. Foram mortos o professor de educação física Bruno Gomes de Souza, de 31 anos, e o metalúrgico João Batista Moura da Silva, de 30 anos. O empresário Rodrigo Beraldi da Silva, de 35, ficou ferido. Uma ótima pessoa, um menino do bem, trabalha comigo, entendeu? Meu, estou arrasado, cara, sabe? É muita crueldade, sabe? Não podia acontecer isso não, velho. O caso está sendo investigado como homicídio na delegacia de número 14 em Pinheiros. No posto, ninguém quer comentar sobre o que aconteceu. Bom, mudando de assunto, sabe o antigo Fura Fila? Então, hoje ele é chamado de Expresso Tiradentes. Uma parte dele, que fica ao lado do rio Tamanduateí, foi interditada porque o asfalto afundou. O trecho interditado tem cerca de 600 metros. Passageiros que embarcariam aqui, na estação Dom Pedro II do Expresso Tiradentes, no sentido da Zona Sul, não conseguem embarcar e precisam ir até o terminal mercado para seguir viagem. Já no sentido do centro, as linhas de ônibus não foram afetadas. A SP Trans diz que vai contratar uma empresa para detalhar o que causou o afundamento de cerca de 20 centímetros no asfalto e que já vinha monitorando o nível da pista desde o ano passado, mas que naquela época a diferença era de 16 centímetros e que isto não representava riscos. Agora, as 21 placas de concreto de um trecho de 105 metros foram afetadas e terão que ser trocadas. As obras devem começar no dia 19 de fevereiro e devem durar pelo menos três meses. Até lá, o trecho deve continuar interditado. E em pleno verão, o paulistano teve uma terça-feira de temperaturas amenas, que não passaram dos 24 graus, mas tudo indica que o calor volta com tudo nos próximos dias, viu? Vamos à nossa previsão? Um sistema de baixa pressão na costa do sudeste ainda favorece a formação de muitas nuvens sobre a faixa leste paulista. Mas só no litoral que a previsão é de chuva a qualquer hora. Nas outras áreas do estado, as pancadas vão se concentrar a partir da tarde. A máxima chega aos 33 graus em Presidente Prudente e aos 34 em Presidente Bernardes. Nas cidades de Ribeirão Preto, Araraquare e São José do Rio Preto, a máxima fica em torno dos 31. E na faixa leste, chega a fazer também 31 graus na cidade de Campinas, mas não mais que 27 graus em São José dos Campos. Para a capital, apesar das chuvas de final de tarde, há tendência de mais calor nos próximos dias, viu? Teremos mínima de 17 graus nessa madrugada, mas a máxima amanhã à tarde vai aos 27 graus. Aí na quinta, esquenta mais, faz até 30 graus por aqui. E na sexta-feira, os termômetros batem nos 32 graus à tarde, com aquelas típicas chuvas de verão associadas ao tempo abafado. E chegou a hora da sua participação no Gazap? A denúncia de hoje vem de Guarulhos, na Grande São Paulo. Vamos ver? O nosso telespectador William Bezerra da Silva conta que o problema que a gente vai mostrar agora já dura pelo menos 10 anos. Ali na Vila Nova, bom sucesso. Por isso, ele cobra a solução. Isso que parece a uma rua, metade tomada pelo mato, morador da casa que ele tem que limpar a frente da casa dele, para poder entrar na casa dele. Vamos ver, o prefeito Guti disse que esse ano asfalto aqui. Tem mais de 10 anos que a gente ouve essa história aí. E você, já participou aqui do Gazap? É simples, basta você gravar um vídeo com o celular deitado, assim, na horizontal, e mandar aqui para a gente. O número é 11-991-6121. Se ainda tiver dúvidas de como fazer essa gravação, entre no nosso site. Mas faça como o William e participe. Olha, de acordo com a Prefeitura de Guarulhos, essa rua mostrada aí no nosso Gazap deve ser assaltada ainda esse ano. A obra vai ser feita pela ProGuarul por meio do Programa Comunitário de Melhoramentos. E o Gazeta News de hoje fica por aqui. Outras notícias você acompanha no Jornal da Gazeta. Você fica agora com a Hora do Ângelos. Até amanhã. Tchau, tchau.